Oi mãe, tudo bem? Eu acabei de descobrir que o programa que eu vim gravar aqui foi considerado o pior programa da emissora. É, o orçamento é de R$ 2,50, que é a água que eu tomo. Não tem condição, mãe. Não tem, eu tô, é o terceiro episódio usando esse negócio, eles não compraram o outro. Eu falei, pô, só um minutinho. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Só um minutinho, mãe. Eu dava, mãe, só um minuto. Esse aqui é o programa pior. Programa, mãe, pelo amor de Deus. Agora ela vai me escutar. Bem-vindo ao Guru Responde aqui no Tela 2. Pior programa do mundo. Quer dizer, o segundo, né? Que só perde pro aquele que acabou lá, o Divertix da Globo, que era ruim pra cara. Tão pequeno. Eles nunca repensaram aquilo, nem no Vale a Pena Ver de Novo, nem no Viva. Que é um programa que morreu. Ai, ai, o YouTube mesmo não coloca. Ah, tá. Bom, continue. Quer saber qualquer coisa? Guru Responde. Mordendo bem, se eu volto aqui pra fazer a primeira pergunta, que se você que tá aí do outro lado quer saber alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, seja a sua, da sua, da humanidade, manda pra esse endereço que tá aparecendo aqui embaixo. Olha, o rapaz capricha, tá até se mexendo. Manda pra esse endereço que ainda vai saber. Eita, vamos ver o que é que mandaram agora? Será esse? Tem o pessoal fumando aqui perto? Tem o... Ah, vou continuar. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver. Eita, olha só. Como posso criar uma vida de riqueza? Quem mandou foi o Tony. Como criar uma vida de riqueza? Primeiro passo, afaste-se da pobreza. Segundo passo, tenta se afastar ainda mais da pobreza. Terceiro passo, não adianta. A pobreza não quer se afastar de você. Então, você nunca vai ser isso que você perguntou aqui, ó. Alguém rico, alguém cheio de riqueza. Por que, Tony? Porque seu nome é Antônio e Antônio é o nome de pobre. Meu pai é Antônio. Meu irmão é Antônio. Os dois são pobres. Então, se... Meu irmão vai ver? Ah, meu pai tá na clínica. Lá não dá pra ver. Então, você não vai ser alguém na vida chamando o Tony. 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 Se você fosse... Albers. Elon. Olha o nome de gente rica. Hã? Ah, Bill. Bora, Bill! Não o Bora, o Gates. E o Bill vai... Seu nome não é um nome de gente rica. Infelizmente, a riqueza não vai se aproximar de você. Tá bom? A menos que você quebre esse elo colocando no seu filho um nome de gente rica. Pensa nisso. Se você não tiver, vai fazer um. Quem sabe a criança não vai te dar um dinheiro naquela que ela tiver 18 anos e você vai ficar aí longe da pobreza, se aproximando da riqueza. Fica a dica. Ih, vai lá, respondi demais, é. Coloca os efeitos de fumaça aqui que eu vou subir, ó. Mais uma pergunta de hoje. Vamos ver quem mandou. Ih, tem que pôr a senha. A senha dessa vez é... Mira. Ó, abriu, desbloqueou, desbloqueou. Quem mandou a sua pergunta aqui foi a Lúcia. A Lúcia mora lá no Jardim do Trevo. Será que eu me atrevo? Ela mandou. Como posso me comunicar claramente com o meu chefe? Depende, que tribo que você é. Às vezes é um chefe, né? Que você tem que fazer um sinal de fumaça. Às vezes a comunicação funciona por e-mail. Às vezes ele é um chefe mais chique. É um chefe de cozinha, sei lá. Às vezes ele coloca a tepeira, a salsinha e saça. E aí você consegue se comunicar com ele. Agora, se for um chefe de uma empresa, de uma firma, que todo pobre gosta de chamar de firma. É toda uma firma, eu consigo empregar uma firma. Ah, a firma está contratando. Ih, é um menino que trabalha na firma. Qual o filme que trabalha? Ih, eles trabalham no SBT. É firma também? Ih, eu sou pobre. Então é isso, gente. O que você tem que fazer para se comunicar com o seu chefe? Primeiro, você tem que tratar ele igual a você. Porque o seu chefe, se você chegar de com ele, my god, loranço, ele vai mandar você embora. E você não vai poder fazer nada? Ah, não sei ir embora, porque ele te mandou. Então você chega com calma e faça o quê? O que eu sempre recomendo para os meus amigos. Uma ameaça. Eu sei onde você é bora. Eu peguei o senhor com aquela mulher lá, eu dei as fotos. Ah, eu sei. Você pega e faz o quê? Tenta insinuar um mamilo. Falsificar uma mensagem no WhatsApp. Aí sim, você chega. Oi, como é que você está refusindo? Bom, então eu quero conversar com você. Pronto, aí você já conseguiu a aproximação. Só toma cuidado, que às vezes eles têm condições de pagar alguém para fazer o serviço que eles não podem fazer. Sabe? Eu conheço os matadores de aluguel. Então toma cuidado com o que você vai falar com o seu chefe. É isso, tá? Boa sorte, viu, Lúcio, para você falar com o seu chefe. Se você conseguir sobreviver, caso você não sobreviva, a gente vai ser lá na capela municipal amanhã a partir das oito. Que Deus até, opa. Infelizmente, ou felizmente, o nosso programa fica por aqui. Mas nós voltamos. Quando? Hora que você quiser. Você pode acessar o Tela 2 e maratonar todos os episódios desse programa. E são só dois. Mas é isso, vai ter mais R$6,50 para pagar. Se você mandar um pix, que é coisa que eu estou fazendo aqui, vai. Vamos para o povo de... Ah, não pode. Ah, não é minhas coisas. Ah, mas se quiser mandar, procura o meu perfil lá. Manda até um PEC do pé. Tchau. Até o próximo programa. Manda, sabia? Os caras ficam tudo rachados, o povo paga. Quer saber qualquer coisa? Por o Responde. Responde.